Nothing more for you Nothing more for you I'm going to need you I'm going to need you Dr. Dorvalina Dorvalina, a primeira feijoada aqui dos nobres Ela veio pra ficar, você já tá no Torresminho, doutor? Pois é, toma no Torresminho Cervejinha gelada Na pousada do nosso amigo Roque Soely Gente, João do Oliveira João do Oliveira Hoje ele vai sozinho, Julinei Que eu vou ficar nobre aqui junto com o doutor Doutor, essa feijoada ela veio pra ficar aqui em nobres? Sim, sim A Soely e o Roque Ele veio pra dar uma mudança em Bom Jardim Na questão de eventos Eles estão executando Renovando aqui essa cidade Trazendo vários eventos Onde tá trazendo bastante turista E bastante pessoas pra conhecer essa região linda que é Bom Jardim Tô com o vereador Chiquinho O vereador Chiquinho, o senhor também tá aqui nessa empreitada Nessa primeira feijoada aqui hoje Feijogode da pousada dos nobres Essa feijoada, ela tá vendo que ela veio pra ficar Não só hoje Pra ano que vem tem mais Exatamente Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui Que tem um trabalho maravilhoso O qual a gente acompanha e respeita Eu acho assim que o trabalho de vocês nos alegra muito E engrandece a primeira feijogode Então eu quero agradecer muito Em nome de João de Oliveira Em nome do seu trabalho que é maravilhoso Respeito muito Admiro Seja muito bem-vindo João de Oliveira Não paguei Que a irmã tá quebrada Mas Ótimo tá Um abraço ao João E sejam sempre muito bem-vindos E obrigado João de Oliveira Eu estou com o vereador Do meu tamanho Olha João Meu número Do meu tamanho Vereador Jercinho E aí Hoje a primeira feijogode aqui Na pousada dos nobres Essa feijoada veio pra ficar, né? Veio pra ficar, ó Muito linda Eu quero agradecer o Chiquinho Agradecer o Roque Pra essa coragem imensa que eles tiveram De fazer essa festa pra gente aqui, sabe? Fico muito agradecido E você também, repórter Que tá aqui com a gente aqui, sabe? É uma grande honra Nós temos dentro do Bojardinho E vocês também aqui, tá? Estou aqui com o vereador Conhecido como Bacalhau João Bacalhau, vereador? É Bacalhau Zé Bacalhau Isso Vereador, e aí A primeira feijogode Aqui na pousada dos nobres A festa, essa veio pra ficar No calendário aqui de nobres? Com certeza, né? Mais uma, né? Com a marca aí do Roque Do Telúzio Da família aqui Que já faz aí a festa do milho Agora com mais uma Produção do Do pagode Com a feijoada Que virou o feijogode Pra nós a satisfação É até pra dar mais opções, né? Pra aquelas pessoas que vêm aqui Curtir aí as belezas Naturais aqui do nosso município Imagina o sabadão Imagina onde Cagazela está Estou aqui em nobres Prefeito Prefeito de onde você é o prefeito? Diamantino Prefeito, a primeira feijoada Ela veio pra ficar A primeira feijoada A feijogode? Com certeza Primeiro parabenizar Esse maravilhoso casal Seu Roque e Dona Sueli Que estão implementando Esse maravilhoso final de semana Com o feijo gode Com a presença Do pagodão S.A. E já parabenizar Pelas acomodações Nós estamos desde ontem Hospedados aqui Bom Jardim Região de nobres Onde eu morei por oito anos Então estou revendo amigos Também aqui E dizer que o espetáculo Está começando Feijoada maravilhosa Sob direção do Daniel Gente Boa Que é um excelente É É um excelente Preconizador De bons eventos Onde envolve feijoadas Almoços maravilhosos Ele é nota 10 Estou com o Milton Ribeiro É fazendeiro Já me deu uma parte Do rio Que vou levar pra Cuiabá Que Cuiabá está sem rio Seu Milton Ribeiro E essa feijoada A primeira feijo gode Aqui na pousada dos nobres Ela veio pra ficar Ou Ou vai ser só essa Eu vejo o Roque E Dona Sueli Hoje o casal Perfeito Pra Bom Jardim Por quê? Eles trouxeram a festa do milho Que foi um sucesso E é um sucesso Agora trazem a feijoada Ora Um casal A pousada dos nobres Aqui de Bom Jardim É tudo o que nós temos de bom Porque esse casal inova Esse casal traz Esse casal traz progresso E traz alegria Tô com o Luiz Eduardo Luiz Eduardo E essa feijoada hoje Tá um sucesso aqui em nobres Olha Todos os eventos do rock Aqui na pousada dos nobres É super dez Essa feijoada Muito boa Entendendo? Só família E amigos bons E o lugar É aconchegante E a pousada dos nobres Tá lotada Não tem mais um espaço Pra de quarta Que tá todo mundo Vendo pra essa feijoada Exclusivo pra essa feijoada Todo final de semana Aqui é lotado Inclusive Tem amigo que vem pra cá Pra passar o final de semana Tem vez que vai lá pro meu sítio Porque não tem vaga João Oliveira Já recebeu o convite Vou pro sítio Da casa dele Daqui a pouquinho Olha aqui Dá um close no carro Vão nesse carral Lá pro sítio Não, João Na porta da frente Ou na porta de trás Lá pro sítio Vamos lá pro sítio Vamos pro sítio João Oliveira Estou indo pro sítio Sítio Carvalho Sítio Carvalho Eita, pra você Tô com ele Diz que ele é um mega empresário Aqui de nobres Aldir, né? Aldir Seu Aldir Hoje O que você tem a dizer Essa primeira feijoada Feijo Galdi Aqui na pousada dos nobres Rapaz A gente patrocina Nós somos de nobres E Bom Jardim pertence a nobres Então nós participamos De todas As atividades Que tem lá E aqui também A gente tá prestigiando Aqui, patrocinando Um evento maravilhoso Com muita gente bonita E que venham outros Que vai Tá muito bom É ele que fisga O estômago De cada um Que tá aqui hoje O chefe Daniel Martins Olha aí Essa feijoada Tem vários tipos de feijoada Aqui hoje A primeira feijo Galdi Aqui na pousada dos nobres A dona Sueli Não deu spoiler Ela veio pra ficar Todos os anos Aqui? Sim Pra ficar todos os anos Ela me deu um desafio Eu quero atender Uma feijoada Que atenda Todos os gostos Eu quero uma gourmet Eu quero uma carioca Que é a tradicional E eu quero uma cuiabana Respeitando As nossas tradições Das raízes Nós conseguimos Colocar na pista E é das 10 horas da manhã Até as 10 horas da noite Comida fresquinha na pista Olha, você falou da feijoada Vamos, Juliane Aonde que tá essa feijoada Que até agora não vi Você vai mostrar pra gente De primeira mão Hoje o programa Variedade? Agora Vem comigo Que você vai ver O espetáculo de buffet Que a gente apresentou Nessa tarde linda Que o Rock e a Sueli Tão oferecendo Olha, começa por onde Aqui a feijoada? Olha aqui, ó Feijoada Essa é a tradição A carioca Essa é a carioca, tá? Todas as proteínas suínas Tá? Aí nós temos As guarnições Que é o arroz A farofa de torresmo A laranja A couve refogada Na manteiga O torresmo Que é o torresmo Feito aqui hoje Foi feito Tá? E a Essa aqui A gourmet E essa feijoada Que nós vamos apresentar É a feijoada Cuiabana Ela é todas Proteínas De Bovino Tá? Olha aqui, ó O catuni Que é o tutano Aqui dentro Esse osso Eu posso pegar Posso levar Pode levar Coloca Eu vou levar o osso Aqui, ó Essa é a feijoada Tradicional Cuiabana Feita com dobradinha Com mocotó E com catuni Hoje aqui pra vocês Enfim, encontrei A dona Sueli Uma das organizadoras Dona Sueli A primeira feijogode Aqui na pousada Dos nobres Ela veio pra ficar Boa tarde É, com muito prazer Que eu recebo vocês Programa Variedade Aqui com a gente Nesse dia É, nós estamos É, com um público Bem bacana aqui É, e agradecemos A, a, a presença De todos aqui E quem vir Não vai arrepender Pode vir pra cá Porque temos feijoada Feijoada americana Feijoada tradicional E feijoada Cuiabana Manda um recado Pro, pro, pro pessoal Que não acreditaram No, no sonho da senhora Que hoje tá sendo realizada A casa lotada Olha, realmente É mais um sonho, né Realizado Eu tô muito feliz E eu convido Se alguém estiver Ouvindo Venha pra cá Venha participar com a gente Porque Nós estamos esperando vocês Tá bom? No programa Variedade Pra você Não pode ser Não posso acreditar Que é um mundo mentira Nothing more for you